Beleza, pessoal, estou de volta a mais um vídeo. Para quem não assistiu Avatar, não vai entender muito o que eu vou falar aqui. Mas, para quem assistiu, sabe do que eu estou falando. É um filme legal de Hollywood. E é um filme que traz um lado espiritual. Porque, você lembra daquela passagem bíblica que diz o seguinte, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e foram lá e pegaram mulheres das que escolheram para si. Então, o que a Bíblia está relatando, e aí é um estudo que você não vai ouvir em qualquer lugar, é que demônios se relacionaram com mulheres. E, desse relacionamento, surgiram híbridos. Então, é algo que o canal do YouTube, magneticamente, já falou. Várias pessoas conhecem isso. Se você não sabia disso, procura estudar sobre isso. Mas, enfim, o filme Avatar é a história, conta a história de uma exploração espacial. Interessante uma pausa aqui. Interessante que o homem, no cinema, já viajou para vários mundos. Mas, na vida real, nós não conhecemos sequer o que tem abaixo da água. Ah, deixa eu só te falar uma coisa. Você sabia que a sua internet chega através de você graças a cabos submarinos que circulam ou estão debaixo do oceano, nos litorais do mundo inteiro? É! Se você ainda não sabia disso, fique sabendo. A internet, jogue aí cabos submarinos e internet que você vai saber, vai conhecer muito dessa informação. Então, os nossos provedores de internet, eles só são provedores de internet graças a cabos submarinos que governos mundiais assinam acordos internacionais e passam esses cabos submarinos pelos litorais de todos os países aí. E isso é que proporciona a chegada da internet. Não é satélite voando, orbitando a Terra, não. Tá? É. É isso mesmo. Joga no Google aí que você vai saber. Então, vamos lá. O Avatar 2 vai contar a história de um cientista que morre e que tem um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo é utilizado pelos donos do projeto para poder usar um corpo alienígena fabricado em laboratório. E aí, é por isso que eu citei o texto bíblico. Avatar 2, novas fotos dos bastidores, mostram o elenco nas grandes gravações. Por Márcio Jangarelli. A sequência de sucesso estrondoso James Cameron, Avatar, pode parecer uma lenda. Pode parecer uma lenda, mas o filme está em produção há muito tempo. Agora, novas fotos de bastidores da produção foram liberadas mostrando o elenco se preparando para as gravações subaquáticas do longa. Então, o filme vai ter imagens que foram gravadas debaixo d'água. Os atores tiveram ou treinaram para o projeto no Havaí, como mostram as fotos divulgadas pelo produtor John Landau. Dessa vez, parte do megalomania do diretor fez o filme ter cenas subaquáticas de verdade. Então, foi realmente necessário muita preparação para que isso acontecesse. Aqui você tem uma foto da Sigourney Weaver, atriz, participou do primeiro filme, e o James Cameron. Então, você vê que, de fato, eles estão aqui numa espécie de barco ou cais, tá bom? Continuando aí, você tem mais essa foto do restante do elenco, né? Olha aí. Esse rapaz de chapéu estava no primeiro filme. Essa moça aí é a Nitili, né? Que fazia par com ele. E esses devem ser novos atores para esse longa. Enfim, pessoal, procura conhecer aí a história bíblica que diz que houve um acasalamento entre demônios e mulheres seres humanos. E esse filme Avatar e vários outros, como os mutantes, etc., apresentam com naturalidade os tais híbridos, ou seja, o cruzamento de demônios com mulheres. E há uma grande corrente de pensamento muito forte que acredita até que esses anjos caídos, que vêm se perpetuando por meio de suas gerações caídas, que tiveram relacionamento com mulheres, estão no meio de nós. E você, acredita nisso ou não? Deixa aí nos comentários. Pessoal, aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Notícia aí, só para variar um pouco. Falou? Valeu!